Eu vou gravar aqui também, só para ver como é que fica. Vamos ver como é que fica o vídeo aqui. Unismo do Drift japonês, do Adriel. E é claro que não podia deixar de ter o meu terror classe A, né? Olha só para você ver, gravando eu estou conseguindo 55 FPS. É igual o meu. Ah não, caiu para 30 agora. Perdendo ou ganhando eu vou passar o vídeo. Derrame a raça. A mesma coisa para falar, me frega na parede, me chama os lacatis. Está travando bastante aqui, cara. Meu computadorzinho de dois anos está começando a falhar, viu? Não está aguentando uma pipoca não. Para de gravar que eu ganho mais. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou voltar. Eu vou passar. Amor. É isso. Eu vou passar. Ah velho, só saltei em cima de um carro Que merda Saltei, quando eu saltei eu vi o pôr do táxi, falei que já era Bati de frente com o carro, conseguindo Que táxi sem vergonha velho Eu saltei Nossa velho Tchau Tchau